Então pessoal, aí Lembra daquelas pessoas Na oração da gente A gente tem que lembrar daquelas pessoas mais Aquelas mais Critificadas, aquelas mais Que estão mais sofrendo Porque Tudo isso faz parte da nossa vida Sem Deus a gente não vive A gente vegeta Gente Então Deus é o principal na nossa vida Então tudo que a gente fizer Com Deus a gente consegue Em primeiro lugar, Senhor Que seja feita a tua santa vontade na minha vida Jamais primeiro a minha vida A minha vontade, não, a vontade de Deus Antes eu nem ligava pra isso Hoje eu penso assim E é bem melhor, gente Senhor Eu entrego meu caminho na tua santa mão Eu quero pedir a benção A paz para todos os meus inimigos Quero pedir que o Senhor Os liberte Entendeu? É isso que a gente tem que pedir Pra meus amigos A benção de Deus A paz Pra todas as crianças Porque pras crianças são É o principal Começa das crianças E depois os doentes E depois Vem pra gente Então tudo isso Que eu estou falando Vocês falam assim Não, mas ele está ensinando violão Está falando de violão Mas eu estou falando No principal Que é a nossa vida É Deus E olha que eu não sou evangélico Aliás Como as pessoas falam Evangélico é crente Olha, eu não sou crente Mas eu sou católico Apostólico românico E eu faço oração Para as pessoas No meu trabalho Entendeu? Quando a pessoa está muito Deprimida Eu dou a maior força Eu falo de Deus Para elas Entendeu? Nós estamos aqui É para isso Pessoal Sem Deus O diabo não dá nada A gente não Ele dá Mas toma E o que Deus dá Ele Você fica para sempre Entendeu? Mas vamos o que interessa Entendeu, pessoal? Agora Eu vou passar Os vídeos para vocês Entendeu? Explicando Passar algumas músicas Que o pessoal me pediram Muito obrigado, pessoal Eu sou isso aqui Que vocês estão vendo Não me interprete a mal Entendeu? Mas eu não sou uma pessoa Uma pessoa safada Uma pessoa É... Falsa Eu não gosto disso Eu sou uma pessoa Clara Transparente Eu falo aqui Para meus filhos Ó Vocês têm que ser transparentes Nunca pegue nada Do que é De ninguém Só queira aquilo Que é seu Eu ensino meus filhos A ser Achou uma coisa Dos outros Cansa de achar As coisas dos outros Teve gente Que queria dar as coisas Não Não dá nada É seu Ele achou É o dever nosso Achar uma coisa Ajudar o próximo Se nós não pudermos ajudar o próximo Também não Vamos atrasar Né gente Então é isso aí Valeu pessoal Obrigado Tamo junto Papai do céu Abençoe todos vocês Peço que vocês Não me interprete a mal Isso que eu estou falando para vocês É a realidade Gente Aquelas pessoas que quiserem levar para o outro lado Eu Simplesmente Não sei Só lamento Mas O que eu quero Passar para vocês São coisas boas Positivas Energias Do bem Tá gente Obrigado Tamo junto Fica com Deus Tudo de bom Obrigado Fica com Deus